Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Nilson Lima, ele que é o presidente da Associação de Carros Antigos aqui de Três Lagos e também nós estamos recebendo o vice-presidente da associação, o Antônio Sávio. É com eles que a gente conversa agora para falar do décimo encontro de carros antigos. Bom dia, meninos, sejam bem-vindos. E como que estão os preparativos aí para esse décimo encontro? Bom dia, bom dia, Ana. Bom, a gente está aí nos finalmentes aí dos preparativos, né? Esse encontro deve acontecer sábado e domingo agora, né? De 18, 19, amanhã e domingo, tá? A gente está já correndo aí, estamos finalmente. Está tudo bem encaminhado, felizmente, né? Está tudo bem alinhado. A gente está trabalhando bastante forte nisso, né? O pessoal da diretoria do clube, os associados. Enfim, a gente está fazendo de tudo para que seja uma excelente festa aí para a população aqui de Três Lagos, tá? Vai ser sábado e domingo no Balneário. Exatamente. Sábado a gente começa a receber os expositores e visitantes a partir das 14. A ideia é que vá até as 22, né? Porque depois, por volta das 19 horas, a gente vai ter um show com a banda musical aqui da cidade, o JP, né? E no domingo, a partir das 8 horas da manhã, a gente já inicia também. Às 9 horas, a gente vai fazer a abertura oficial com a presença da banda, Cristo Redentor, autoridades e tudo mais, né? Então, é um evento que a gente espera que satisfaça aí a população Três Lagosense, né? E que realmente eles dão uma volta ao passado, né? Como diz o cartaz aí, vendo os carros que estão expostos lá. São belos exemplares, belos carros antigos, né? E que essas pessoas curtam esse evento e venham nos prestigiar, né? A entrada é franca? A entrada é franca. A gente pede que as pessoas colaborem, né? Com um quilo de alimento não perecível. Isso não é obrigatório. Caso a pessoa não queira doar ou não possa, será também muito bem-vinda, muito bem recebida lá, né? E a ideia é que a gente recolha esses alimentos e faça uma doação para entidades aqui da cidade, né? Que legal, que bacana. Como a gente fez no ano passado. Bom, a gente sabe que por conta da pandemia, por dois anos, né? O evento ficou suspenso. Exatamente. E agora, né? Com a pandemia sob controle, os eventos sendo retomados, qual que é a expectativa de vocês para a realização desse evento? Bom, esse ano, né? Para essa edição, a gente fez um pouco diferente, né? Como vinha nos anos anteriores. A gente, em parceria com a Prefeitura Municipal, né? A gente fez um projeto, fez um plano de trabalho para esse evento e foi aprovado pela Câmara, né? Então, já de antemão, eu queria agradecer aqui à Prefeitura, né? O Prefeito Número Guerreiro, o Dr. Cassiano Maia, o Presidente da Câmara e os demais vereadores, né? Que aprovaram esse projeto, né? Com isso, foi possível a gente estar realizando isso. E como é um... como você diz, né? A gente ficou dois anos sem estar realizando esse tipo de evento. Então, as pessoas estão um pouco ansiosas para isso, né? No domingo passado, agora dia 2, a gente foi até Coroadas. A gente foi realmente divulgar esse evento, né? Foi eu e o Antônio, né? A gente viu que tinha uma presença muito forte das pessoas, né? Nisso. Então, assim, a gente também tem essa expectativa que o nosso evento também aconteça isso, né? Que as pessoas venham nos prestigiar. Então, a gente está contando que realmente vai ser um sucesso e vai exceder a última edição. Antônio, e pessoas de fora, vocês já tiveram a confirmação de quantas pessoas, quantos colecionadores devem vir de outros municípios? A gente está acreditando que... Bom dia, Ana Cristina. A gente acredita que pelo menos umas 90 pessoas estão vindo de fora. Como o Nilson disse, a gente esteve em Coroadas, a gente já esteve em Aracatuba. Então, pessoal de Coroadas, Aracatuba, Andradina, Berigui, aqui no Mato Grosso do Sul, Paranaíba, Cacilândia, Selvíria, até Campo Grande. Então, a gente está naquela expectativa que venha bastante gente mesmo para o evento. Aqui em Três Lagoas, tem bastante pessoas que têm carros antigos? Tem. Tem bastante pessoas, só que tem bastante carro guardado na garagem, né? Então, nessa data aqui, a gente peça que todo mundo, né, vamos tirar o carro um pouco da garagem e prestigiar o nosso evento. E como que faz para colocar o carro antigo lá? A partir de que ano tem que ser o veículo para ficar em exposição? Ele tem que ter, no mínimo, 30 anos. Então, com 30 anos, o carro já é considerado antigo. Então, ele já pode estar participando do nosso evento, faz a inscrição lá na hora, no local. A gente está com toda a estrutura, com todo o pessoal lá para receber. Tem muitos colecionadores no Brasil, afora, assim, que cuidam do seu carro, que têm carros antigos? Tem muito. Inclusive, a gente é filiado, né, um dos poucos clubes aqui no Mato Grosso do Sul que é federado, a Federação Brasileira de Veículos Automotivos. Então, a gente conhece muita gente. Inclusive, tem eleição do presidente nacional, com várias relíquias aí no evento. Que legal. Tem bastante gente, sim. Aqui em Três Lagoas, qual que é o carro mais antigo que deve estar em exposição? E quais são os tipos de carro, assim, vocês poderiam citar? Olha, o nosso clube, a gente tem um carro, é um Singer, 1948. É um carro de origem inglesa, né? Ele é do DILA, aqui da oficina Itamaraty. Então, ele é um carro que chama muita atenção, né? Onde ele passa. E a gente tem vários outros carros também, né, no clube. Aqui no cartaz mesmo aqui nosso aqui, a gente tem aí um Puma, né, 1975. A gente tem essa caminhonete F100, 1958, que é uma mecânica toquinho original, né? Esse é um Corsair 2, aí, 83. E a gente tem várias pessoas que têm carros aqui, né? Que o Antônio falou. Temos também no clube uma Studi Baker 1956, que é do Suede, né? Então, assim, só aí já vale a pena ir no evento participar. Na verdade, a gente sabe que por trás também desses veículos tem toda uma história, né? Exatamente. E é interessante que as pessoas prestigiam e até pergunte, né? Tire suas dúvidas, curiosidade, porque tem veículos que foram fabricados em determinado ano. Tem todo um histórico atrás disso, né? Com certeza. Isso talvez é o mais bacana do carro. É a história, né, que a pessoa conta por trás disso. Exatamente. Então, é isso, é o grande diferencial para quem gosta e coleciona o carro antigo. E lá vai ter pessoas para explicar, os anos tudo certinho, né? Não é só uma exposição. Então, quem tiver curiosidade é só... Não, não, não. Para ter foto, né? Geralmente as pessoas gostam de tirar foto, tudo, né? Então, a pessoa pode ficar à vontade nessa questão aí. Inclusive, Ana, tem um carro que vem de Aracatuba, sempre ele prestigia nosso evento. Ele é uma caravana funerária da época e ele levou o corpo do Mussum. Então, ele tem toda uma história lá dizendo como é que foi o acontecimento, né? Olha só, para quem gosta de história, né? De coisas antigas. Tem muito, é o mais legal, acho que, do encontro, acho que é isso daí. E a gente vê o pessoal aqui de Três Lagos, os visitantes, o pessoal fala, nossa, meu pai teve aquele carro, meu avô teve aquele carro, eu andei quando era pequeno nesse carro. Então, tem toda uma história aí, tem toda a parte emocional da polícia. Exatamente. Tem sempre o Fusquinha da polícia também, né? Que participa, né? Ele está aí, já chegou, chegou aqui na cidade na quarta-feira. Não é daqui de Três Lagos, aquele Fusca? De Campo Grande. É, eu achei que fosse daqui. E ele vai estar lá também. Que legal, que bacana. Hoje, é caro para manter um veículo assim, o custo para quem tem pretensão, enfim, de ter um veículo antigo? É, na verdade, depende do investimento que as pessoas, às vezes, que estado que está o carro, que ele vai querer restaurar, né? O trabalho nele é como se fosse um trabalho de restauração de um carro comum, um conselho de um carro comum, né? Então, ele não requer, assim, alguns cuidados especiais. O grande diferencial do carro antigo é que ele está inverso ao carro novo, né? O carro novo, ele desvaloriza e o carro antigo sempre vai valorizar. Então, um investimento num carro antigo, né? É um investimento, realmente, você não vai perder, você só vai ter a ganhar com isso, entendeu? Então, esse também é um atrativo aí para quem gosta, né? De, não só gosta do carro antigo, mas também gosta de comercializar ele. E tem gente que, na verdade, anda, outros deixa quietinho, guardado na garagem, né? O Samambaia, né? Que a gente chama, né? Não sai da garagem. Pois é. E o Balneário, é o melhor local para essa exposição? Porque eu me recordo que vocês começaram aqui na área central, foi na Lagoa Maior, né? Na circular da Lagoa, e depois de alguns anos, vocês começaram a fazer no Balneário. É o melhor local para esse tipo de evento? É, na verdade, esse é o segundo ano que a gente está fazendo lá, tá? Realmente, a gente fazia na Lagoa, mas por questões, assim, de primeiro espaço, que não era tão amplo naquele local onde a gente fazia. E como é um evento que tem uma prática das pessoas que frequentam, né? Que vêm expor seu carro, geralmente eles gostam de fazer um churrasquinho, gostam de gastar a carne, né? Um negócio assim. E na Lagoa não era um local muito propício para isso. E aí a gente teve a ideia de levar isso para o Balneário, e no último evento a gente teve uma boa aceitação, né? Tanto das pessoas que vêm de fora, né? Para ficar no local, e das pessoas aqui de Três Lagoas também. Então, por isso que a gente escolheu o Balneário, né? Então, esse é o segundo ano que a gente está fazendo lá, e até então a gente não tem ideia de mudar para outro lugar. Só se surgiu alguma coisa, algum problema, alguma coisa nesse sentido, a gente tenta procurar outro local. A gente também tem as questões dos quiosques, né? A gente está reservando o quiosque para quem for participar do evento, e aí as pessoas vêm, fazem seu churrasquinho lá no quiosque, às vezes até alguns acampam lá, posam lá. Então, por isso, é um dos motivos que a gente preferiu o Balneário, né? Sem contar que é um lugar maravilhoso, né? Um lugar muito bonito. Nesse período vai estar fechado para visite, só para a exposição que vai estar funcionando, o Balneário, né? É, o Balneário está aberto, né? Está funcionando normal, tá? A gente reservou para a gente, o clube, uma parte dos quiosques. Ah, então vai funcionar normalmente. Isso. Os demais quiosques estão lá com o pessoal ainda, né? Estão colocando normal os quiosques. Então, a pessoa pode frequentar normalmente o Balneário, e também vai ter a exposição lá. Então, vai ser algo meio que paralelo, né? Não vamos deixar restritamente para a exposição. Bom, e o bacana também é que vai ter shows também, né? Na verdade, as pessoas vão poder prestigiar esses veículos antigos, esses carros antigos, mas também se divertir, né? Depois tem praço de alimentação ali também. Temos as praças de alimentação, né? A gente deu preferência para entidades aqui da cidade, né? A gente vai ter lá o pastelão, a gente vai ter churrasquinho, vai ter crepe, vai ter o pessoal lá do artesanato, entendeu? A rede feminina vai estar lá. Então, vai ter essa praça de alimentação montada também lá. Que bacana. Bom, gente, então fica aí o convite. Amanhã, sábado, domingo, no Balneário Municipal, décimo encontro de carros antigos aqui de Três Lagos. Vamos repetir o horário e também um telefone para contato, quem tiver mais informações. É, o horário é amanhã, no sábado, a partir das 14 horas, né? A ideia é a gente ficar até as 22 para encerramento do show. E no domingo, a partir das 8 da manhã até as 18 horas. Antônio, fica aí o convite, então. Vocês têm o telefone para contato? Ô Nilson, passa o telefone aqui. Pode ser o 67, né? 999-65-3090. 999-65-3090.